Olá, Nando Pinheiro aqui. Responda de pronto a quem você atribui as responsabilidades de um resultado positivo ou um resultado negativo. Você conhece aquelas pessoas que sofrem problemas financeiros e afirmam Ah, é a crise, a corrupção do país, esse governo que não ajuda. Sabe aquela pessoa que acaba perdendo uma vaga importante no emprego, que gerava o sustento de sua família e acaba afirmando, me enganaram, não é nada disso que tinham me prometido, meus patrões são desleais. Afinal, você trabalha para seus patrões ou você trabalha para você mesmo? Você tem noção da quantidade de pessoas que afirmaram que o último ano que passou foi o melhor ano de suas vidas? Pois é, você nunca se fez a mesma pergunta? Por que foi bom para alguns e péssimo para outros? Mas não era o mesmo governo? Não era a mesma tal crise? Será que a diferença não esteja na postura de como encaramos a vida, o emprego, a crise? Será que o cara que foi mandado embora se capacitou o suficiente a ponto de se tornar importante demais para ser demitido? Eu vou te contar a diferença. A diferença está na postura de Timoneiro. Sabe aquele cara que cuida do leme do navio? É verdade que o mar não anda nada manso nos últimos tempos. A dura tempestade parece não ter fim, mas o timoneiro da sua vida é você, meu amigo. Quando você assumir esse leme, as coisas vão ser totalmente diferentes. Assuma o controle e faça a diferença. Para finalizar, deixa eu te dar um recado. Eu e minha equipe, com muito carinho, com muito trabalho, estudos e pesquisas, preparamos um programa fantástico para lhe ajudar a tomar o leme de sua vida. O programa Metamorfose em 21 dias. São 21 vídeos exclusivos com conceitos que lhe ajudarão a preparar sua mentalidade para o sucesso em seus negócios, em sua vida, seus relacionamentos, praticamente em tudo. Acesse o link que deixamos na descrição, que eu tenho certeza que fará uma grande diferença em sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e siga motivado. Porque nossa motivação é motivar você todos os dias.